Não há lugar melhor, não há lugar melhor, não há lugar melhor do que em teu amor, em teu amor Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti Tô com saudade de ti, tô com saudade do teu abraço Vem aqui, tô com saudade de ti, tô com saudade do teu abraço Vem aqui Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda também Hoje é terça-feira, hoje o dia não fluiu muito, assim eu não... eu já estava meio parada Já é noite aqui, eu tô preparando já a nossa janta Resolvi começar o vlog agora à noite já O dia foi tranquilo, mas eu não fiz patina, não limpei, tô com contração de treinamento, a barriga fica bem dura Aí isso tem me incomodado um pouco, aí eu preferi ficar mais quietinha hoje Aí eu tô aqui na cozinha, que é uma coisa que me alegra, me anima, eu adoro cozinhar Vai enxugar o cabelo, a Bé tomou banho agora, tá aqui me ajudando Eu tô fazendo hambúrguer caseiro, pra gente jantar com pão O cardápio de hoje é do mesmo do almoço, que eu vou já mostrar Mas eu não estava com vontade de comer frango de novo Aí pedi pro Bé comprar pão E vamos jantar hambúrguer com pão Então vou virar aqui a câmera pra gente começar esse vlog E eu vou até amanhã Aí eu edito ele e posto amanhã à noite, que vai ser quarta-feira Ó, já tem três hambúrgueres feitos aqui Vou mostrar agora como é que eu fiz, ó A Bé tá com a mão limpa Aqui é a carne moída, normal Aí eu tô sem verdura Que é óleo Eu tenho esse temperinho aqui Só vou colocar, minha mão tá limpa, né Só vou colocar o tempero mesmo E o colorau, que é pra ficar com a cozinha Só isso mesmo, só esse tempero e o colorau Aí eu vou botar o celular aqui pra eu mostrar como é que eu vou fazer a bolinha Pera aí Fazer um hambúrguer, Abel, vai, Abel Isso tá bom? Tem muito aí Tá bom, é só isso na tua mão, tá bom? Sim? É, vai, faz Ó, fazer a bolinha Não precisa fazer a bolinha não, filha Eu não faço que a... Caraca, a gente aí que a mãe mostrou Tá É, ó, vai moldando Vai arrumando Vai, põe aqui Eu só tenho aqui com cuidadinho Cuidadinho, vai Vou ajeitar aqui O nosso hambúrguer Só coloquei maionese Que é o que tem Mas tá uma delícia Sobrou aqui esse pedacinho Ficou bem crocante, ó Agora eu vou fazer suco E nós iremos jantar Então, já que o dia não foi nada produtivo Vamos usar a noite, né Eu vou dar uma arrumada nessa cama Vou trocar essa coxa Vou dar uma dobrada nesses panos que estão aqui E vou também arrumar essa bagunça que tá aqui Porque tá me agoniando já Vocês sabem que eu não gosto de quarto bagunçado Então, vamos lá Um, dois, três e... Já Um, dois, três e... 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 Antes do vídeo Eu leio a bíblia Eu escrevo bastante Pesquiso E só depois De orar E de vários dias, né Nesse mesmo sentido que eu venho Sento, como eu estou agora Sentada O tripé já está montado E gravo o vídeo Daqui a pouco esse vídeo está saindo no canal Espero que seja bem Na sua vida, que você possa compartilhar Com outras pessoas também Então vou lá Como estamos de organização Na quarta-feira Segunda, deu certo, lava o banheiro Terça Eu não fiz faxina na cozinha porque eu estou sem produto Eu quero limpar o fogão E estou sem alumínio Então eu vou deixar para Amanhã não sei quando é que eu vou poder Comprar o alumínio Para limpar o fogão e colocar o novo E ontem Ontem eu organizei o nosso quarto Que eu mostrei aqui no vlog Então eu coloquei aqui a data Mas foi resolvido Era para sexta E eu fiz ontem E as roupas Como tem muita roupa Coloquei aqui na máquina O que seria para quinta-feira Eu já fiz hoje Então eu vou ter Nessa semana ainda Que fazer a faxina na cozinha E organizar a sala E manter a limpeza da cozinha Isso Eu tenho quinta, sexta e sábado E o domingo para fazer E arrumar o quarto dos meninos Que em nome de Jesus Eu vou mostrar ainda E vou limpar esse quarto Mas o quarto não está sujo Está limpo o quarto É porque eu gosto de tirar as coisas do lugar E mudar tudo Mas vai dar certo O cardápio também Eu coloco mesmo para ter uma base Mas eu vou adaptando com o que tem Hoje, 31 Não foi pão de queijo Foi pão com requeijão Mas foi pão, né? Creme de galinha Vai ser creme de galinha Porque tem frango de ontem Aí eu vou desfiar e fazer o creme de galinha O creme bem pobrinho Mas vai ser creme de galinha, né? Creme de leite com frango Não vai ser empadinha Porque eu não comprei farinha de trigo E aqui veremos se vai sobrar para a noite Então a gente vai adaptando O importante do cardápio da semana E do planejamento É você realmente ter o controle da situação Aí você vai adaptando Conforme der e na sua casa Hoje estou lavando roupa E quando for amanhã A gente vê o que faz As louças estão como de lei, né? Eu estou conseguindo manter a pia limpa O que me ajuda muito E ali tem... Está tudo limpo ali A panela é tudo lavada E a sala fica mais ou menos assim sempre, né? Que os meninos estão assistindo As máquinas ainda estão ali Mas serão entregues logo, logo Se Deus quiser Aí eu vou poder fazer a limpeza Na sala direitinho Mas domingo Isaías limpou a sala Tirou tudo do lugar Mas vai mudar aquilo ali E vai mudar bastante Até o menino nascer Aí eu vou vlogando aqui Então eu vou agora parar Senão eu fico sem memória no celular Roupas estendidas Quem estendeu foi o Berg e a Bela Sim Berg fica aí na cadeira E a Bela Dá as roupas pra ele Quatro horas que eu comecei esse vlog Comecei ontem à noite Acho que foi ontem à noite Tava aqui tocando violão Agora há pouco É o que eu tenho feito bastante Louvado Tem momentos que a gente não tem palavras Então a gente só louva 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 Então quando faltarem palavras Adore ao Senhor Que ele entende Quando a gente não tem palavras pra falar Eu vou terminar esse vlog por aqui Tomei banho agora Pra Começar a rotina da noite Daqui a pouco Isaías chega E esse foi O nosso dia Gravei um pouquinho de hoje Gravei um pouquinho de ontem E Hoje eu fiz um vídeo muito especial Sobre ansiedade Espero que você já tenha assistido Então se não assistiu ainda Volta aí Que foi o vídeo anterior a esse Espero que você receba a palavra E que o Senhor toque no teu coração Assim como ele tocou no meu Antes de eu postar o vídeo Eu assisto ele E Eu Observo muito bem Pra ver se realmente Tá legal E se eu devo postar Então O Senhor falou comigo Através desse vídeo Engraçado né E eu volto Amanhã E a gente se encontra por aqui Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor E até o nosso próximo vídeo Tchau